Ei pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês Como está craqueando o Baterie 2 Bom, muito simples Ó Quer ver? Eu não tenho o atalho dele aqui Mas ele está aqui ó Cabinative Instrument Ele é um produto pago, né Porém, vamos abrir ele aqui ó Pode ver que não apareceu aviso de nada Ele é um produto pago, mas eu não paguei nada Eu simplesmente Craquei ele, baixei o crack Cadê? Está em meus documentos Daí a gente vai vir em download Primeiramente Vai instalar o Baterie normalmente Depois vai abrir o crack do Baterie 2 Seque essa janelinha aqui Se o seu aparecer Aí vocês abrem esse daqui Espera ele abrir Abrir normalmente se aparecer Aqui Aí vai abrir isso aqui ó Vocês tem que ter o crack Chama-se Crack do Baterie 2 Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Aí vocês vão vir aqui Todos os programas Iniciar Iniciar Nativo Instrumento Baterie 2 Registrar e Pronto Esse aqui Bora pô Deixa eu fechar aqui Aqui ó Vou fechar aqui lá Depois eu abro Porque senão vai ficar dando erro Está vendo isso aqui Esse aqui é um código ó Aí vocês vão copiar esse código E vão abrir o crack No meu caso aqui Ele está aqui Não sei mesmo Não sei o que é essa merda Não Quero mais é que se foda Coloca Abrir novamente de novo aqui Aí vocês vão colocar aqui o código Colar Vocês vão clicar aí no segundo botãozinho aqui ó G-E-M ponto Espaço A-U-T-H Estão vendo aí Vocês vão clicar aqui Aí vai aparecer uma outra numeração aqui embaixo No alt Aí vocês copia Aí vocês vem aqui ó Pode dar exit já se quiser Aí vocês vão clicar aqui em paste from clipbot Aí quando aparecer o código aqui Vocês cliquem em complete No caso eu não vou fazer isso porque eu já tenho Não tem mais como fazer ó Mas vocês vão clicar aqui Aí quando esse botão completo aparecer Vocês clica nele E aí quando vocês abrirem Filha da puta viu Quando vocês abrirem Aí já não está mais aí Aí você já completou Já o crack do Photoshop Do... Photoshop Eu estou sonhando com Photoshop Aí vocês vão completar já o crack do... Do baterie E aí quando você abrir Caralho meu Não abre Tá pensando O PC é muito lerdo viu Deixa eu fechar esse aqui Esse aqui também Esse aqui Aí agora foi Aí vocês vão completar o crack dele E aí quando você abrir Ele não vai mais expirar mais Se ele expirar Você pode fazer o crack depois que ele expirar Não tem problema Aí quando vocês abrem o baterie 2 Aí ele abre aqui E aí já era Falou pessoal Fica com Deus Espero ter ajudado aí Qualquer dúvida aí Manda... Meu e-mail também vai estar na descrição Meu blog também Do GTA San Andreas E antes de encerrar Eu quero mostrar pra vocês Meu blog Vai ver Quer ver GTA Aqui GTA Vava Mods Beleza? Olha a pirota Leu Essa porrinha aqui Tuzica né meu blog Na videoaula Espero ter ajudado vocês Não xinguem nos comentários Por gentileza Se gostou comentem Se inscrevam em meu canal E esse aqui é meu blog Por enquanto eu to parado assim né Eu tento mais nas férias Porque dia de semana assim Dia de ano assim Eu nunca tenho tempo Eu tenho mais tempo É fim de ano mesmo Que nem dezembro Janeiro É o mês que eu mais Tenho tempo pra usar o computador Então eu to usando muito nessa época De Natal e Ano Novo Porque no meu serviço Eu não trabalho né Assim Ano Novo Que nem Natal Faz o favor galera Espero ter ajudado aí com vocês Tchau 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 Tchau